Aproveite agora a promoção da Zero 3 Games e use o cupom MEGADIVERSÃO para ter 10% de desconto direto no carrinho. Você pode parcelar em até 6x sem juros e se a Zero não tiver o game que você quer, você pode comprar o cartão aqui com desconto e comprar o game direto no seu Nintendo Switch. Links na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme, isso aqui trazido pra vocês. Hoje eu trago aí um videozinho do game Paper Mario, de tal, diretor da porta de vinhos do Nintendo Switch. Estamos indo atrás aqui da sexta estrela, né, de cristal. Temos aí sete para pegar, né, considerando aí que a sétima fica no último mundo. E vamos hoje aí prosseguindo essas aventuras, né, galera? Deixa aquele like, aquele gostei, aquele joinha. Uma casa bem bonita aqui, né? Bem alta, na verdade, né? Tem uma piscina ali? A gente pode dar piscina? Vamos ver. Eita! Tem piranha na piscina, velho! Que isso? E eu tomei muito dano, hein, cara? Eu vou precisar achar um lugar pra me recuperar. O que vai ser aqui? Eu já deixei seu like, seu gostei, seu joinha pra ajudar o canal. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Tem alguém aí? Ah, oi! Bem-vindo à minha casa de férias, um maravilhoso. A jornada do trem certamente foi emocionante, não foi? Oi! Eu quero fazer um teste. Será que o jogo realmente foi bem feito? Será que se eu soprar o negócio sopra mais rápido? Ah, eles não pensaram nisso, ó. Ih! Encontrei. A gente sempre... Cara chato, né? A gente sempre encontrou defeito, né, meu? Às vezes não fica bom, meu. Fica bonzinho. Vamos lá, Yoshi. Vou procurar a vida do Eibar. Fala aí, ratão, beleza? Fala, galera! É, pensão de negócio que eu estou esperando não chegaram ainda. Então vou dar um pouquinho... Vou dar uma olhadinha, né, em Porto de Santo. As custas da empresa, é claro. Ok, eu já sei, velho. Você tá super feliz que você não tá pagando pela viagem e a empresa tá pagando, né? Palhacitos. O que que é dele? Qual é que pula? Tem nada. Tem muito... Vou de casa aqui, né? Mas tem alguém interessante? Oi! Pinguins! Eu acho que é divertido viver aqui. Mas eu não posso comer raspadinha, ou fazer boneco de neve, ou esquiar na neve. Ah, eu fazia isso em Shivers City, né? E você? Casa amável, né? Dê uma olhada pra prestigiar essa majestade. Eu construí com os mínimos detalhes em mente, fazendo cada canto ser especial. Não somente o interior, mas a sacada também, né? A fachada. Tá bom. O impacto, né? The fuck it! Ok. Tem mais gente aqui. Oi! O que que é isso aqui? Bem-vindo! Você gostaria de comprar massa fresca? 50 moedas. 10 de vida e 5 de FP? Pode ser! É caro, mas a gente compra. Não quero comprar outro não. Tá bom. Muito obrigado. Tem uma galerinha aqui fazendo turismo. Olha! Qualquer água que eu entro, eu morro, cara! Que isso! Tem um hotel ali? Opa! O que que é isso aqui? O que que tem essa placa aqui? Essa placa aqui vai estar no hotel? Quanto é que será que custa pra ficar nesse hotel? Com licença, moço. Quanto é que custa a noite? Ah! 30 moedas? Ah! Não é tão caro! Na moral, quando eu vi a fachada, eu pensei que vocês iam tirar todo o meu dinheiro, né? Tá bom, vamos lá. Vamos pro quarto. Vamos descansar, né, Yoshi? Lossu! Olha que bonito esse elevador. Que bacana! Bem bonitinho mesmo, né? A gente foi bem alto, hein? Olha! Cara! Bonito mesmo! Mario vai só dormir ali bonitinho, né? Ai, que fofinho! Ai, que absurdo! Ai, que batista, gente! A gente não pode nem explorar o quarto, é sério? Olha, vai sozinho, eu não apertei nada! Perdeu, perdeu! Perdi, 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 perdi! Não fui eu! Perdeu, Playboy! Exatamente! Preyson, como a gente chamava na época, né? São os Preyçons. Batei um cara radical ali. Obrigado, rapaz! Muito obrigado aí pela estadia! Você dormiu bem, senhor? Eu uso uma refeição gourmet preparada por favor, os chefes e estés na mesa. Tá satisfeito com o serviço? Excelente! Olha, é um taco! Não, não é um taco, é uma letche! Com licença! Bonjour, monsieur! Essa mesa não é magnífica! Eu fico aqui todas as noites! 5 de HP e 5 de FP! É, meio porcaria! A massa lá... Claro, eu paguei 50, né? Mas a massa era melhor! Tá, vamos lá, Yoshi! Vamos pros cantos tudo aí! Explorar essa... Essa terra de ricaço aqui! Ih, tá trancada! Ih, rapaz! Fechei muito pinguim aqui, né? Pode não parecer, mas fiquei bem estressado! Tipo, demais, sabe? Andar de pé descalço na grama me faz sentido muito melhor! Quer se unir a mim, senhor? É verdade, é bom andar de pé descalço na grama! Só cuidar que não tem nem o xixi ou o cocô de cachorro, né? É complicado! E como é que ele sobe aqui? Aqui eu tenho o meu poder, né? Pera aí! É... Uhul! Pronto! Shine Sprite! Tem alguma coisa aqui na porta escrito, né? Deixa eu ver... Fui viajar! Gerente do santuário? Não! Você fede agora! Ah, meu querido Luigi! O que você está fazendo? Na porta da minha casa! Ó! Ó, ó o detetive e o Xerox Holmes! Uh, você vive aqui? Então, você é o gerente? Cara, achei que você era o detetive! Sim, sim! É mais um hobby meu, pra ser a verdade! Mas já chega de falar, né? Podemos entrar? Vamos, vamos entrar! Broca aí pra dentro! Topo! Topo! Topo que não! O Sanctum! Não é bem santuário, né? Mas eu gosto de chamar assim... Ih, rapaz! Olha a galera lá! Você chegou atrasado! Nós temos a estrela de cristal! Olha o Dópolis! Ei! Não saia daqui sem mim! Caraca, quebraram a janela, né, velho? Ah, droga! Chegamos atrasados! Temos que ir atrás dolos! Só um segundo aí, Luigi! Exatamente o que está acontecendo! Fale rápido! Hum, sim! Rudimentar! Então você estava procurando pela estrela de cristal do Sanctum! Ha! Muito interessante! Bom, não precisa se preocupar! A estrela de cristal está segura! Muito segura! A pedra que nossos amigos rudes roubaram... Era falsa! A verdadeira está escondida em algum lugar nesse Sanctum! Para prever o roubo! Contudo... Sobre a localização da verdadeira estrela de cristal! Bem! Como gerente, eu é claro, estou proibido de contar para qualquer um! Não é contar para ninguém! Contudo, eu sei onde ela está! Oh! Isso você pode ter certeza! Sim, de fato! Além disso, eu sou o Detetive Junior! Ah, o Detetive Junior com você! Ele estava me chamando! Eu poderia encontrá-lo sozinho! Agora, Luigi! Use suas habilidades que eu te ensinei! Me deixe orgulhoso! Tá bom! Olha! Eu não sou um gênio, tá? Mas! Pode ter até uma figura ali! Dá para soprar isso aqui? Não, né? Tá bom! Então tem que estar aqui em cima, velho! Só deixa eu ver! Aqui atrás não tem nada! Checar! Dá para checar? É o pedestal da estrela de cristal! Não posso soprar aqui também, né? Hum! Ai! Uma pintura do local! Tem algo evocativo nisso! Realista demais! Ali dentro, né filha? Tá bom! Vamos lá, galera! É um! É dois! Não deixe ir para depois! Agora a gente pega aqui... Sobe! Tem o negócio lá, ó! Vocês estão vendo ali? Aqui eu não consigo passar, né? Não! Então nós vamos ter que ir para o outro lado para depois passar, né? Descer a caçamba! Descer a caçamba! Sério que eu tenho que fazer isso para subir? Então tá bom! Achei que ele agarrasse sozinho, né? Olha o maio de costas! Você não consegue fazer isso, hein? Você está assistindo, mas ainda não consegue! O cara é moço na barra, velho! Tem até os negócinhos! Mas o que tem para cá? Tem mais alguma coisa aqui? Tem um negócio aqui, né? Vamos ver o que tem que é? Estou pronto! É um raiozinho! Thunderrage! Okie dokie! Vamos lá, Yoshi! Meu amigo! Lússou! Eu falo, sucumbi! Puto! Ali não vai dar para passar porque tem os negócios, né? Tá ganhando! Nós vamos subir de novo aqui! Aí a gente vai subir e vai usar o aviãozinho de papel, quer ver? Quer dizer que se eu não tivesse esses poderes eu não tinha como descobrir! É isso mesmo? É verdade! É verdade, Nilce! É verdade! Verdade! Nilce está com a voz meio estranha! Estou não! Vamos lá, galera! Avião de papel! Bonito! Lindo, lindo, brilhante, brilhante! Presentinhos! É o mistério! Tem que jogar uma coisa fora? Eu vou jogar o mistério mesmo, então! Não quero mistério! Não gosto! Raspar a cabeça ou não está no contrato? Não, raspar a cabeça ou não! Raspar a cabeça ou não pode? Então não pode raspar a cabeça ou não? Raspar a cabeça ou não pode? Só ver que bonitinho! E agora vamos apertar naquele botãozão gigante, né? Lubrax top turbo! Top a qualquer distância! Pode ser ali! Echalele! Temos um cano! Ai, já sei! A gente vai entrar na pintura, né? Que bonitinho! Bora entrar no cano! Ai, meu Deus do céu! Oi, gente! Tudo bem? Vocês querem me atacar? Eu vou desviar de todo mundo, tá? Com licença aí, tá? Checar? E agora, Mr. M! Conseguiu uma estrela de cristal! Você aprendeu um movimento especial! Show stopper! O parador do show, né? Era só isso? É sério? Cleared! Cara, eu realmente achei que a gente ia ver uma aventura mágica, mas parece que a aventura foi chegar até aqui, né? Mari encontrou a sexta estrela de cristal, escondida dentro de Pochley Heights. Agora somente uma estrela de cristal faltava, né? O cara estava restando. Mas o nosso herói ainda não sabe onde está a princesa Peach. Onde poderia estar a última estrela de cristal? E onde está a Peach? Esperando que a estrela de cristal respondesse suas perguntas, Mari e seus amigos voltaram a Pennington. Tá bom! Vamos voltar a Pennington, então? Eu poderia subir aqui também, né? Calma, 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 calma! Deixa eu subir ali! Você vai querer me enfrentar, né? Você vai parar? Então tá bom! Eu paro! Parece que tem uns caminhos aqui também, né? Uns caminhos estranhos aqui. Ai, tem o L lá! Eu quero o L! Nossa, eu quero o L! Pera aí! O pessoal me pediu pra pegar isso aí, cara. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Jove bonito! Joga muito, menino guioce! Ali tem até um itenzinho, mas eu não quero esse. Eu tô bem. Eu tô bem. Bem legal! Maracujira! Opa, tem mais um negócio aqui. Que beleza! Ai, que delícia! Ai, que absurdo! Ai, que batista! Mais uma Shire Sprite! E ver quantos eu tenho, né, galera? Se é o suficiente. Vamos lá, Mario! Dobra, 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 dobra! É o Mama Luigi! É o L, né? Muda as roupas do Mario pro Luigi. Dá pra usar aqui? Aê! Mama Luigi! Só que tem um M ainda, né? Tô na B a roupa do Luigi. Mas é verde, né? Mudou o tom, o tom de cor aí. Sai, ó! Vai embora! Eu vou ser o Mama Luigi pra sempre. Até mais! Interessa pra você, seu palhaço. Tem na mala pra lá, né? Não, vai direto pra cima. Beleza! Desce o cano. Benito! Benito! Hum! Então é lá onde estava. Digo, nada! Se eu tô falando sozinho. Todos os gênios fazem isso. Parabéns, Luigi! Você encontrou a verdadeira estela de cristal. Por favor, sinta-se à vontade para levá-la. Eu vou só botar outra falsa aqui. Bom, viajar com você foi algo incrível, mas eu admito. Bem divertido. Eu com certeza sei que você tem uma longa jornada à frente, Luigi, mas não desista. Vamos voltar pra Rockport! Enquanto isso, com a Princesa Peach... Qual o problema, idiotas? Pegaram uma estela de cristal falsa? Seus burros! Desculpe, cara. Digo, senhor! Então deixe-me adivinhar. O Mario conseguiu obter a estela de cristal verdadeira. Eu vou dizer que talvez. Hum... Essa ameaça bigoduda tem quase todas as estelas de cristal. E elas são minhas! Eu acho que é melhor eu alterar meu plano um pouquinho. Antes de fazer isso, senhor Grodus, é melhor eu te falar uma coisa. O que foi, tolo? Bebebebebebebebebebebe? O quê? Tem certeza? Não, sem brincadeira, cara. Digo, afirmativo, senhor cara. Digo, eu tenho certeza, senhor. Hum... Taisão! Ih, descobriram o Tech. Quer ver? Estranho. Não é hora do Tech me chamar de novo? Talvez ele esteja ocupado. Ah! Aí vamos nós. Vamos lá, princesa Peach. Com licença. É o fantasma do pirula. Vamos entrar. Olá, Tech. O que você quer hoje? Princesa Peach. Eu... Eu cheguei a uma conclusão. Uma conclusão? Eu... Eu... Eu fiquei me perguntando se eu deveria obedecer as ordens ou falar com você. E... E... Eu também não sei bem no que eu devo acreditar. Tech, você não parece bem. O que que tá acontecendo? Princesa Peach. Por favor, escape desse local o mais rápido possível. Escapar? Tech, o que dizer com isso? Digo... Por que assim tô de repente? As informações que você procurava foram analisadas. E alguma coisa terrível... Não, não direi. Mas eu descobri tudo sobre os planos do senhor Grodus. Planos do Grodus? Sobre conquistar o mundo? Sim. E entre esses planos, está a razão de por que você estava sendo mantido aqui. De acordo com as informações. Não. Não é possível. Eu... Eu não acredito nisso. Sim. Tudo é verdade. É por isso que eu devo escapar daqui o mais rápido que puder. Mas como eu faço isso, Tech? Digo... Eu não tenho nem ideia de onde eu tô. Eu não vou esconder mais nada. Não de você. Eu vou te contar tudo. O lugar onde você está aprisionada... É a lua. A lua? Digo... A lua que fica no céu de noite? Aquela lua? Está correto. Mas isso é inacreditável. Como é que eu vou escapar assim? Tem uma maneira. Você pode escapar, mas deve seguir as minhas instruções exatamente. Mas Tech, eles não vão saber que você me ajudou. Você não vai ter problemas? Isso é inconsequente. Eu quero que você fique segura. Isso é tudo que importa. Isso não tem importância, né? Tech. Eu sou o computador da base. Ninguém vai saber se você escapar. Enquanto eu ficar quieto, não se preocupe comigo. Escape. Escape o mais rápido possível. Ok, Tech. Mas eu devo informar o armário sobre isso antes de ir. Não é mais só meu problema. Entendido. Ih, rapaz. Para daí, Princesa Peach. Ai! Você! Tech, sua máquina miserável. Nós sabemos o que você esteve tramando, seu traidor. Senhor Grodos, eu... Hum... Nos meus momentos mais paranoicos, eu nunca pensaria que o meu próprio computador iria me trair. Bom, não importa no final. Especialmente já que acaba aqui. Seu monstro! O que você está planejando fazer com ele? Não! Somente uma coisa a fazer com o computador com defeito. Cortar os circuitos e deletar todos os programas e informações que causaram... A falta de funcionamento. Obviamente. Todas as formas relacionadas à Princesa Peach devem ir também. Sim. Nós devemos ter certeza que nada como isso acontecerá de novo. Não. Eu... Eu sou normal. Não tem... Não tem mau funcionamento. Carice, Tech. Ex-Nauts, ao mesmo tempo, pressione os postões vermelhos aos lados do Tech. Sim, senhor? Não. Tech, não. Mensagem enviada. Princesa Peach. Eu... 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 Te... Ah... Mo... Tech! Não. Pagamento completado. Tech! Que mal, Princesa Peach. Tech não está mais conosco. Não. Você é uma besta desumana. Como pode? Princesa Peach. Pare. Não tem por que se preocupar com o computador agora. Nós temos um papel muito importante para você. Sim. Muito importante. Não. Enquanto isso, com o senhor Bowser. Bowser, socorro! Eu não tenho uma Crystal Star e eu não pude encontrar a Princesa Peach. A cidade do Crepúsculo foi... Bom, não foi gloriosa. O que que está acontecendo aqui? Se isso continuar assim, o Mario vai roubar tudo diante dos meus olhos, como sempre. Vossa massibilidade! Conseguimos! Os Magikupas encontraram uma câmera subterrânea suspeita. Não está nem nos mapas. Muito suspeita. Alguma coisa deve estar lá embaixo. Oh, já era hora. Muito bem. É aqui que tudo vira ao meu favor. Definitivamente. O batalhão dos Hammer Bros. está tentando entrar na câmera nesse mesmo momento. A área é impenetrável. Eles estão usando unhas e dentes lá. Sem problemas. Me leve para lá. Eu vou destruí-lo. Eu sou o Bowser, baby. Ih, rapaz. Luigi? Mama, Luigi! Luigi, como sempre, né? Desligado. Bowser! Está na hora, brothers! Vamos lá, hein? No castelão, galera! Castelo do Bowser, né? Vai chegando o verão e o calor no coração. Só peixe grande no meu anzol. Ih! Acaba com o geral! Bonecão do posto está maluco. Está doidão. Nossa, o Bowser destrói tudo mesmo, hein? Pegue a comida! Yay! Cadê o Bowser? Nossa! Eu sou um dinossauro e eu sou gigantesco! Yay! Bowser venceu! Beijos de luz! Objetivo concluído! E nós que voa, Bowser! Uma academia? Incrível, Sr. Bowser! Nada pode te parar! Você é mais que super! Sem problemas! Me senti em casa, mas onde estamos? Ah, olha só, Sr. Bowser! Da parede atrás de você! Será que é? Sim, mas são de cristal! Avante, Bowser! Finalmente encontramos uma! E será nossa! Parados! Infratores! Quem está aí? Não me digam que vocês não conhecem o famoso Hawkshawk! Seus punks, esqueceram desses músculos? Esqueceram dessa grandeza? Ele está olhando para a gente, vocês viram, né? Não me pergunte como! Mas você conseguiu chegar no meu local de treinamento secreto? Nada mal! Eu até mesmo importei Algumas coisas sinistras para aumentar a dificuldade É claro! Não conte com isso, baby! O cinturão do campeão é meu! Oh, oh, oh! Olha só! Mas que fracote adorável! Oi, carinha! Fracote? O quê? Me diga algo! Você já viu um fracote fazer isso? Ué! Nossa! Dor! Ah, e? Ho, ho, ho! Agora você está dormindo! Eu sabia que você era um fracote! Quebrou! O quê? A estrela de cristal? Hã? Ah, eu... Eu quebrei ele em dois! Não, 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 não! Espera! Calma aí! Senhor Bowser! Isso é só vidro! É falso! Está dizendo? Use palavras que eu conheço! Você que era verdadeira? O grande Gonzales apegou de mim! Sinta o Hulk! Hum, eu não conheço ninguém chamado Gonzales! Pare de falar em charadas! Seu nugget de galinha! Oh! Quem eu tenho que esmagar para conseguir uma estrela de cristal? Quem? Enquanto isso, no mundo do Mario! Que bonitinho! Estou chegando com os refri, rapaziada! Mario Luigi! Valeu, pessoal! Eita! Gonzales! Dava o seu número! Não precisa, putz! Saca só! Olá! Mario! Agora eu sei onde eu estou sendo mantida! Eu estou na lua! Sim! A lua que flutua no espaço! E... E eu descobri algo ainda mais terrível! Para ressuscitar o espírito do monstro, eles precisam do meu... A lua? A princesa está lá? Cara, isso é tão legal! Mas... Por que o meio dela está cortado pela metade? Espera aí! Você não acha que alguma coisa aconteceu com ela, né? Com certeza alguma coisa aconteceu com ela, né, filho? Olha o Luigi ali, olha! Mama Luigi! Vamos lá, cambada! Cuecão de couro! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Vamos lá, galera! Fala, galera! Dá para pegar isso aqui agora, né? Deixa eu ver... Vamos ver se vai dar para dar uma cabeçada e jogar o negócio! Dá! O que tem aqui? Eita! Ultra Barreta! Que beleza! Oi! Sou eu de novo! Tua Dete! Que bom ver você! Você encontrou o Ultra Hammer! Agora essa marreta vai ter mais poder de ataque! Você pode usar uma boa técnica também! Vamos praticar! É como o Super Hammer! Então sem problema! Segure o B e rotacione! Então sorte para usar o Ultra Hammer! Lembre-se de girar bastante, tá bom? Muito bem! Você conseguiu! Entendeu? Sim! Tudo bem! Você masterizou o Ultra Hammer! Hum... Usando o seu Ultra Hammer você pode quebrar até blocos feitos de coisas como essas! Balança normalmente para quebrar os pequenos! Mas usa o método que eu te ensinei para quebrar os grandes, tá bom? Ah! Você pode usar o Ultra Hammer em batalha também! Hum... Isso é meio triste! É a última vez que eu vou te ver, Mario! Salve, princesa! Tá bom? E tenha cuidado! Muito dia! Tadinha dela, velho! Tá bom! Vamos para a direita, galera! Saída pela direita! Vamos lá! Vamos para a porta dos mil anos agora, galera! Bora descer o cano! Bora subir o cano! Barata é louco, bicho! Aqui dá para quebrar as coisas, né? Admirou, Bobri! Agora! Quebra ali! Yay! É que quer que... Qual é que pula aqui? O que tem aqui no meio? Hum... Olá! Você veio! Essa é a sala de ajustes de Shet Ripples! Se você achava que... Se você acha que quer mudar o status... Seus status... Os ranks de seus parceiros... Eu posso ajustar essas coisas por 39 moedas! Ah! Entendi! Se eu quiser redistribuir, galera! Tipo assim, se eu fiquei com muita vida... E pouco BP, FP e coisa e tal... Saquei! Basicamente a gente chama isso de resetadora, galera! Para eu recolocar os pontos, como eu quiser! Tá bom? O Admiral Bobri está comigo, ok! E aí? A gente vai passar aqui, ó! Listo! Agora bora descer o cano! Bora descer o cano! É, galera! Rapadura é doce, mas não é mole não, hein! Vem aqui! Desce aqui, boniteio! É boniteio! Agora a gente vai pra cá! Pula aqui! Andemos! O que você está fazendo aqui? Larga-te, cabrão! Uhul! Tem muitas coisas pra lá! Muitas coisas! Mas a gente vai na porta dos mil anos! Prepare-se! Seus incríveis poderes! A sexta estrela de cristal é minha! Que beleza! Vamos para a lua! Vamos para a lua! Oh! Leva a gente para a lua! Que bonito! Conseguimos, pessoal! Que maneiro! E assim, o mapa das portas dos mil anos se abre! E veremos a última estrela! Uhul! Hum! É a lua mesmo, cara! Rapaz! A última de todas! Ela é um arco-íris! Você descobriu a próxima pista! Nossa! São chance, cara! Não tem de errado com esse mapa! A última estrela de cristal está... Não! Isso não é possível! Vamos falar com o vovô pesquisador lá! A pipa do vovô não sobe mais! Hum! Se o que o mapa indica for verdade, a localização da estrela de cristal final é... A lua! A lua? É onde eu precisava para isso estar! Se lembra? Parece suspeito, né? Hum... O problema aqui é... Como é que a gente chega na lua? Isso é um conflito gigantesco! Me dê um momento para pensar nisso! Com licença, não deve demorar muito! Hum... A olhada dessa maneira pode demorar um pouco! Então volte depois, ok? Ah, bom! Temos uma mensagem do Zip Toad! Eu vi que você descobriu o impostor! Ó, o Zip Toad de verdade ali! Olha que bonitinho! Ó, o bichinho que a gente lutou! Que bonitinho! Eu voltei até no 64 contra ele! Mas tudo bem! Oi! Merlon! Eu quero melhorar meus parceiros! Eu posso melhorar só um, né? Hum... Ela vai confundir todos! Ela vai poder fazer o Mario ficar desvia fácil! Ele pode atacar todos os inimigos no solo! E ela pode aumentar os turnos do Mario em um! Eu quero esse! Pronto! Eu posso usar mais um, né? Custa 3 cada upgrade, né? Shizumi! Uou! Quer mais poder? Cara, o do Culpz é bom, mas é explosão muito melhor, né? Cara, eu acho que eu vou usar isso aqui! Pra deixar o Mario desviando de todo mundo! Toma, Dummy Flurry! Jabadu! Jabadu! Pupuru! 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 Quer dar mais poder? Eu não tenho mais, filho! Tá faltando! E nós vamos ter que fazer uma missão especial, né? Porque o pessoal me pediu que fazer uma missão especial! Eu não esqueci, tá, galera? É aqui... Tem que ter uma missão que não tem ninguém! Isso! Só atrás de uma insígnia difícil de conseguir, difícil de explicar em pessoa! Encontre do telhado da casa do ZT na Praça Rogue Port! Hum, se postar é anônimo, deve ser perigoso! Quer tentar? Sim! Vai lá! Faça direito, então! Ah, então é na praça! Eu dormi na praça! Pensando nela! Seu guarda, seja meu amigo! Não bata a bitrenda! Faça tudo comigo! Mas não me deixe! Ficar sem ela! Será que é aqui em cima que eu encontro? Com licença, pessoal! Olha o Flávio ali, ó! Flávio! Olen! Tagabei! Naso! Oretia! Aqui não! Aqui é a lojinha secundária! Ó, os sons do GameCube! Torna os botões de ação mais fáceis, mas ganha menos Star Power! Ah, entendi! Esse aqui é o modo fácil! Se tiver dificuldade pra zerar, né? Aquele ali é o modo fácil! Opa! Oi? Hum, hum! Senhor bigodudo lindinho! Eu sou aquela que está com problemas! Eu sou uma garota de sorte de ter você aparecendo assim! Bem, deixe-me dizer, tá bom? Eu fiz tudo que pute pra encontrar essa insígnia, mas eu não tive sorte! Ela está escondida no lar de Hookedail! Disse eu sei! Eu fui checando sala após sala, depois que derrotou o Hookedail! Mas nada! Eu vi rumores que para encontrar essa insígnia, você tem que usar o vento! Eu não faço ideia do que significa! Hum... Está no lar do Hookedail? Tá bom, eu procuro sim! Pode deixar, fio! Eu procuro sim! Faz assim! Para vocês não ficarem tendo que olhar e andar tudo de novo! Corta pra mim lá do Hookedail! Corta pra mim! Bom, pessoal, estamos aqui no... Eita! Já achei! Eu ia falar que a gente estava aqui no Hookedail e ia começar a soprar por tudo! O que tem aqui? Elusive Bat! Eu tenho que levar pra Mr. Wows agora, né? Nossa, eu só subi aqui onde a gente entrou a dragão, né? A Hookedail! E, cara... Foi! Eu posso pular aqui? Não posso? Então, vamos de novo! Faz assim! Corta pra mim lá do Senhorita Wows! Vamos lá, galera! Estamos de volta! Vamos encontrar a Senhorita Moth! Eu falei Woth, é Moth! Mouth! De rata! Hum... O que você encontrou? Por isso você veio até aqui com essa cara? Ah, essa realmente é o que eu estava procurando! Ai, meu Deus! Hum... Agora... Prometa me ouvir sem ficar com raiva! Sabe? Fui eu que escondi essa insígnia! Era um joguinho meu! Eu devo me desculpar! Mas eu sabia que você encontraria meu pedacinho de queijo maravilhoso! Você tem habilidades pra encontrar insígnias melhores que as minhas! Eu pensei numa coisa! Talvez eu deveria viajar com você agora! Porque eu tenho certeza que eu vou encontrar muitas insígnias assim, não é? E sobre a recompensa, vamos ver! Pega essa insígnia que você encontrou! Ok! O dos ataques! Agora, deve me dizer... Que você vai agora apreciar o prazer da minha companhia! Eu vou detenho! Miss Mouse! Né? Miss Mouse, né? Se juntou ao seu grupo! Habilidade da Miss Mouse, a Primer! Pressione X e a Miss Mouse vai parejar o ambiente! Se tiver algum item ou objeto escondido, ela vai apontar na direção! Ok! Sim! Deve ter algo aqui perto! Deve ter algo aqui perto! Uhul! Se tem um item ou algo de interesse próximo, o nariz dela vai indicar! Ó! Checa o ar de novo! Hum! Tem algo bem pertinho, docinho! A reação dela vai mudar dependendo da distância do item! Beleza, cara! Gostei! Na batalha, ela pode atacar inimigos com o Love Slap! Que é o tapa do amor, né? Ela pode até te ajudar usando o ladrão de beijos pra roubar o item de um inimigo! Você resolveu o problema! É bonitinho! Felizia, Felizia, Felizia! Tem algo aqui perto! Ai, que bonitinho! Bom, pessoal! O que eu queria mostrar pra vocês é só aí! Então, amanhã tem mais Paper, Mar e a Porta dos Mionas do canal! Eu sou o Grêmio Autos e vou ficando por aqui! Até mais e... Fui!